Olá pessoal, estamos aqui na FENAGUE 2015 e teremos a oportunidade de conversar com o Dr. Rosendo Lopes, que é médico veterinário, consultor técnico da DSM Tortuga e ele irá nos falar sobre a importância de uma boa suplementação, boa nutrição para os pequenos luminantes. Então, Rosendo, fique à vontade, por favor. Ok, Ronaldo, nós da DSM Tortuga só temos que agradecer pelos anos de parceria, e nos dar a oportunidade de estar falando para esse grande número de seguidores que acompanham as mensagens da instância Vale Encantado. E falar de nutrição é o que a gente faz todo dia, é o que a gente mais gosta de fazer. E passando uma dica desse pilar de uma rovinocultura moderna e produtiva, e acho que ninguém tem dúvida da importância, do impacto com a boa nutrição, juntamente com o melhoramento genético e a sanidade, traz o resultado econômico, o resultado financeiro, para a melhoria dos índices zootécnicos da cabanha, da estância, da fazenda, que produz ovinos, que produz carne de cordeiro de qualidade. Então, hoje, não admite-se que, pelo menos, a base, uma premissa, um programa, que eu diria assim, um programa para começar, tem que se fazer a oferta dos suplementos minerais, a atender a demanda dos macro e micro elementos essenciais. Isso de acordo com a exigência da espécie ovina. Então, tem um suplemento mineral específico para a ovina, que nós, da ADSM Torturas, no nosso programa, nós temos o ovinofóis com os minerais orgânicos, temos o ovinofóis seca. Já aproveitando, quando a gente fala, já temos um suplemento mineral específico para a espécie e um suplemento mineral específico para a época do ano. Como que é isso, Aguinaldo? Na verdade, para os nossos seguidores aí. Quando a gente fala em suplemento mineral, no caso, o ovinofóis, ele vai atender a demanda de macro e micro elementos essenciais durante o período das águas, pois o pasto, nesse momento, ele tem energia, ele tem proteína. Então, o que está faltando aí são os macros e micro elementos essenciais. Exemplo do cálcio, do fósforo, do zinco, do selênio. Quando chega no período da seca, a deficiência permanece nos macros e micro elementos essenciais. Mas, juntamente com essa, também nós temos a deficiência de proteína. E aí é onde se encaixa o ovinofóis seca, fazendo essa suplementação proteica e garantindo que esses animais, mesmo com essa pastagem de baixa qualidade, ainda tenham bons índices zootécnicos, né? Que tenha atividade reprodutiva nas matrizes, para que os animais em crescimento, os animais em desenvolvimento, ainda continuem crescendo e engordando. Partindo para um programa mais avançado, o que é uma tendência e, na verdade, a gente fala, é uma necessidade, que é produzir, quando a gente começa a medir a eficiência da cabanha, da estância, em termos de quilo de cordeiro desmamado por hectare ano. Então, o que nós sugerimos é que a gente comece já com a suplementação lá do cordeiro, do borrego, ao pé da ovelha, ao pé da matriz, né? Do nascimento até a desmama. Que a gente tenha uma infraestrutura conhecida como cripto-filho, que nada mais é do que uma área que só os cordeiros ou borregos tenham acesso e recebam uma ração entre 20% a 25% de proteína bruta. A ração é essa que pode ser elaborada na fazenda, deve ser elaborada na fazenda, onde a gente vai saber toda a sua composição. E o melhor, a um preço justo. Ela vai ter na sua composição uma fonte energética, que é o milho, uma fonte proteica, que seria o farelo de soja, e dentro dela também ela vai levar um núcleo mineral. E aí a gente tem o núcleo, o vinofós, produção com monezina. Então, além dos minerais, nós já estamos levando um aditivo para o motor de crescimento, que seria a monezina sódica, vai fazer com que esse animal tenha ganhos adicionais através desse aditivo, além também de ter um efeito sanitário, onde nós sabemos que também a monezina é um coxidiostático e diminuindo a ocorrência dessa enfermidade no rebanho ovino. As outras fases também, nós podemos, esse cordeiro ser terminado em semi-confinamento, com uma reação de crescimento em gorda, ou partir diretamente para o confinamento, ser totalmente preso. Também nesse programa, nós devemos ter atenção com a ovelha no terço final de gestação, como na fase inicial de lactação, garantindo que ela venha a desmamar o maior número de cordeiros, cordeiros pesados, e que na sequência ela entre rapidamente em si, para que a gente possa pegar o nosso objetivo, que é o objetivo da estança. Vale encantado de termos uma grande quantidade de cordeiros emmamados, uma grande quantidade de quilos de cordeiros produzidos por hectare ano. Aí fica a nossa dica, para que aí os nossos seguidores não abram mão de um bom programa de suplementação, nós na DSM Tortuga, a estância Vale Encantado, está à disposição aí para responder a vocês nos nossos canais de comunicação, vai estar aí o nosso telefone, e-mail, para que vocês possam estar nos consultando, para que possamos contribuir aí no desenvolvimento da nossa vinocultura nacional. Ok, Roseno, muito obrigado, Suárez. Eu que tenho que agradecer, Aguinaldo, pela parceria. Estamos aí. Estamos aí. Obrigado. 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 Obrigado.